Na putaria nóis de novo, pô, toma ê É o 2K do Tocariu e o Godão do PC Durma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô, com a tropa do robô Durma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô, com a tropa do robô Ela, ela tá toda bravana só porque eu sou na minha Aqueles que comendo quieto, calado, sem conversinha Ela viu uma foto minha que vazou sem eu saber Ah, tá, vou te dizer, suas amigas eu vou comer Ah, tá, vou te dizer, suas amigas eu vou comer Vou comer, vou comer, vou comer É minha piroca, ela já é foder Vou comer, vou comer, vou comer E minha ex ela vai se foder Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Da da tropa do robô Da da tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da da tropa do robô Da da tropa do robô Ninguém, ninguém te forçou Tu já pode dar rolê É final de pandemia Vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria Vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria Vem gozar Vem, vem Vem gozar um pouquinho com os cria Use máscara Mas não use calcinha Use máscara Mas não use calcinha Vem gozar Vem gozar um pouquinho com os cria Use máscara Mas não use calcinha Use máscara Mas não use calcinha Vem gozar Vem Vem gozar um pouquinho com os cria Na putaria, nóis de novo Porra, toma aí É o 2K do Tocariu E o Godão do PC É o 2K do Tocariu É o 2K do Tocariu É o 2K do Tocariu